Bem, beleza? Eu sou o Velmerã e estou aqui para conferir com vocês o trailer da Elizabeth, que fecha as revelações do The King of Fighters XV. Que surpresa né, Elizabeth aí voltando para o The King of Fighters XV, só que não. Quem acompanha aí as notícias deve ter ficado sabendo que foi vazado ela e todo mundo aí, os últimos que estavam faltando para ser revelado e daquela vez não eram só rumores não, como vários outros que apareceram aí nos últimos meses né, vazou com imagem e tudo, então a gente sabia que era real mesmo. Só faltava aí a SNK mostrar aí os bonecos e agora então está completo todos os 39 personagens que vão aparecer no jogo base do The King of Fighters XV. Vamos lá ver o trailer então. Elizabeth Blantorff. Blantorff. Caramba, tá bonito o design dela, hein? Team Ash. E aí tá o time Ash. Elizabeth na porradeira. Ah, há quanto tempo. Tinha até esquecido que você existia. Ela tá com alguns golpes novos, impressão minha. Eu nunca fui jogar com ela, na verdade. Eu não lembro direito aí os movimentos dela. Só que esses poderzinhos que ela tava soltando aí estão bem mais evidentes, né? Do que tinha antes. Deram uma retrabalhada aí no visual das magias dela. Combo bem interessante aí pra fazer. Teleporte. É uma Atena que cresceu quase, né? Opa! Ó o especialzão. Clímax. Eita freula! Que massa, velho! Deu uma decupida ali. Furou o coração do Endy. Por que o Endy? Por que ela tá batendo no Endy? Geralmente tem uma relação, né? Mas acho que isso daí não tem nada a ver. Pô, ficou massa. Gostei, hein? Que eu cheguei a comentar quando vazou que a Elizabeth ia sair para o The King of Fighters 15 e que ela era meio whatever. Eu nunca fui muito de jogar com ela, apesar de eu achar legal o design dela e também ela ter uma importância muito grande na história da saga do Ash, né? Que pra mim, em questão de história, foi a melhor saga do The King of Fighters. Mas assim, pra ela voltar pro 15, pensei, pô, tá certo. O Ash tá voltando aí, mas será que a Elizabeth precisava voltar também? Agora que eu vi o trailer aí, eu vi que os movimentos dela tão bem bacana. Conseguiram dar uma retrabalhada legal aí nos golpes dela, tanto no gameplay quanto no visual. Fora que o design dela ficou muito bem feito. Que é a coisa que a gente viu que não foi todo personagem aí do jogo que teve um capricho assim no seu design. E completando o time do Ash, então, a gente vai ter o Kukri. Que é o outro personagem que eu fiquei assim, ai minha nossa, os caras vão insistir nesse cara aí. Porque o Kukri, quando ele tava sendo revelado lá pro The King of Fighters 14, tava todo mundo hypando ele. Pensando, nossa, o cara é misterioso, vai ter alguma coisa a ver aí, né? Com a saga do Verse. Talvez ele tenha alguma coisa a ver com aqueles do passado, né? Tinha alguns indícios disso daí. Só que daí a história foi desenvolvendo e só mostrou que ele era um tarado lazarento que abusou de um monte de mulher dentro do jogo, né? Um personagem bem sem graça assim e desnecessário dentro da franquia. Então, pra mim, o pior personagem que já apareceu no The King of Fighters. Mas agora ele voltando, né? E dentro do time do Ash, ele vai ter uma nova oportunidade aí de mostrar que não é só um tarado sem vergonha lazarento que tem que levar a paulada. Eu lembro que no Naruto, quando o Tobi apareceu, ele era todo comédia, todo zoado assim. Todo mundo ficava achando, nossa, nada a ver esse personagem. Aí foi revelar que ele era um modafaca lazarento pra caramba, né? Que ele tava usando aquela zoeira toda como um disfarce. Será que o Kukri tá fazendo alguma coisa desse tipo também? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver aí como que vai ficar no The King of Fighters 15. Só sei que eu espero que, se estão colocando o personagem de novo na franquia, que eles façam um trabalho decente aí com a história dele dessa vez. Temos 39 personagens para o The King of Fighters 15, agora oficialmente todos revelados. Tiveram alguns aí que eu achei desnecessário, alguns estão fazendo falta, né? Que são bem clássicos aí da franquia, principalmente o King e o Goro Daimon. Que apesar de eu não jogar tanto assim hoje com esses personagens, eu sei que eles têm muitos fãs que ficaram magoados, né? Por eles não estarem inclusos nesse jogo, mas né? Deixa eles descansar um pouquinho aí. E abrir espaço para os personagens novos ou retornantes, né? Que fazia tempo que não aparecia. Gostei muito que o Ash tá voltando, é uma das minhas maiores expectativas pro The King of Fighters 15. É ver como que tá aí a participação do Ash nesse jogo. E também o K49 que voltou novamente com outra cara, agora como o Krohan. Não temos confirmação ainda, pelo menos que eu saiba, né? Que o Krohan é mesmo o K49 ou é só um personagem novo usando os mesmos movimentos do K49. Que é uma coisa que a gente já viu acontecendo outras vezes na história dos jogos de luta. Mas sendo ele, não sendo ele, no gameplay é o K49, então é praticamente a mesma coisa. E teve muita gente infeliz pelo personagem voltando. A SNK prometeu durante toda a temporada aí estraçalhar todas as expectativas. E nem todas as expectativas foram estraçalhadas, mas realmente eles conseguiram algumas belas surpresas neste elenco do The King of Fighters 15. E agora é esperar o jogo sair pra ver como é que tá. Fevereiro já tá aí, já tá chegando a hora da gente meter a mão nessa belezura e ver então como que vai prosseguir a saga de King of Fighters. Lembrando que a SNK já falou que depois que o jogo for lançado vai ter uma porrada de personagens por DLC. E alguns desses né, que estavam faltando, pode ser que apareçam aí. Ou pode ser que a gente tenha mais novidades ainda nas DLCs que vão saindo aí ao longo dos meses. Mas a seleção principal né, os personagens base, esses 39, já estamos sabendo. E agora eu quero saber de você. O que que você achou dessa seleção base do The King of Fighters 15? Curtiu? Não curtiu? Quem que você achou aí que tá sobrando? Que tá meio desnecessário no jogo? E quem que você gostou que está voltando ou dos personagens novos? Comente aí para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!